E aí, bonde, tudo bem? Começando mais um MBcast, o podcast da patroa, e hoje a minha convidada é professora de História e concilia a sala de aula formal com um trabalho na internet de empoderamento de professores que querem empreender no mercado digital. Já sabe de quem eu tô falando? Se você é meu seguidor Raiz, já sabe de quem eu tô falando. Tô aqui com a Clara Marques. Tudo bem, Mila? Bem-vinda, amiga. Obrigada. Muito obrigada. Achei engraçado, você falou de conciliar a escola com esse trabalho no digital. Posso dizer que é uma loucura, mas é isso. A gente tá tocando aí e tô feliz de estar aqui pra falar com você um pouquinho sobre isso. E algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou mentorada da Clara. A Clara é minha mentora, né? Nesse meio do digital, a gente precisa de alguns caminhos, de algumas indicações. E a Clara faz um acompanhamento do meu trabalho. Então, de antemão, já quero te agradecer, amiga. Não só por estar aqui, mas por todo o auxílio que você tem me dado aí na minha trajetória. E eu queria começar entendendo exatamente essa sua migração. Porque não é bem uma migração, porque você não migrou completamente. Você ainda tá na sala de aula formal. Mas como que surgiu tudo isso? Como que você veio parar no digital? Como que você começou a ver o digital como uma possibilidade de trabalho, de ganhar dinheiro? Eu acho que é uma transição... Embora você diga que não é uma migração completa, eu diria que é uma transição parcial de carreira, sim. O que acontece, né? Eu venho da história. Então, eu vou fazer faculdade em história na UFRJ. Fiz o mestrado ali em história social da cultura na PUC do Rio de Janeiro. E nessa época, qual era o meu projeto de vida? Era ser professora da educação básica. Então, dando aula de história no ensino fundamental 2, no ensino médio. Até aquele momento, o maior topo da carreira que eu podia imaginar seria ser professora universitária ou professora da rede federal, né? Dentro desse contexto. Ou de ótimas escolas da rede privada. E aí, eu começo, então, a dar aula. Vou fazer o mestrado. E a minha ideia era trabalhar dando aula em escola. E a longo prazo, quem sabe, isso não era uma coisa muito certa pra mim. Mas era um desejo a médio e longo prazo. Quem sabe, fazer um concurso público pra ser professora universitária. Só que aí, o que acaba acontecendo? No finalzinho do meu mestrado, pouco antes de eu tentar o doutorado, que tá trancado e que, eu não sei se algum dia vai se descrancar, né? Eu tô teoricamente macriculada, mas eu não acho que vai ser... Que esse descrancamento vai acontecer tão cedo. Uma coisa que acabou acontecendo foi que veio a pandemia no meio do caminho, né? Então, a gente teve 2020. E eu sempre tive um certo desejo de mostrar o meu trabalho na internet. De dividir um pouco das minhas aulas de história, do meu conteúdo na internet. Uma coisa interessante é que eu não tinha uma ideia de, Nossa, eu vou trabalhar vendendo curso. Eu não pensava em fazer nada do que eu faço hoje. Mas eu pensava assim, de repente, se eu fico meio famosinha, talvez eu consiga uma escola legal. Talvez eu consiga dar aula naquele curso pra vestibular interessante. E aí, eu comecei, então... Naquele momento, eu sempre tive esse desejo, mas eu tinha muita vergonha também. Tinha muita vergonha de me chamarem de blogueirinha. Tinha muitos preconceitos, que eu acho que a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, né? Com relação a esse processo de mostrar o seu trabalho na internet. Então, o que eu acabei fazendo foi... No contexto de pandemia, eu simplesmente comecei a dividir as minhas aulas e os meus materiais na internet, porque eu já tava fazendo pros meus alunos. Foi um momento em que eu venci a minha vergonha, eu venci o meu medo das pessoas falarem qualquer coisa, acharem qualquer coisa. E eu decidi mostrar o meu trabalho. Aí, o resto é história, né? Eu comecei o meu perfil no Instagram. Eu sempre digo que nicho não é tatuagem, né? Então, o que a gente começa fazendo, provavelmente a longo prazo, vai mudar muito. E o meu nicho mudou muito. Eu comecei primeiro falando de história pra alunos. Depois, eu fui falar de educação pra educadores, de vida acadêmica. E agora, eu tô aí ensinando professores e professoras a construir a mesma jornada que eu construí pra mim, né? De empreender no digital. E foi bem aos poucos. Então, eu fui bem aos poucos reduzindo carga na escola pra aumentar na internet conforme a internet foi me dando retorno. Basicamente isso. É o caso de muito professor, né, amiga? Assim, comigo aconteceu isso mesmo. Na verdade, quando eu fui pro digital, comecei com um canal no YouTube em 2017. E era um quebra-gelo meu, assim, com os alunos. Falar assim, gente, eu tenho um sonho pré-vestibular. Aí, eu falava assim, gente, cada um aqui tem um sonho. Uns sonham passar pra medicina, outros direito. Eu tenho o sonho de ser uma subcelebridade da internet. Falava assim, brincadeira, de brincadeira. Me sigam, troco likes, brincava assim. E a galera seguia mesmo, sabe? E aí, o pessoal começou a falar, cara, cria conteúdo, cria conteúdo, posta alguma coisa. Nesse momento, algumas pessoas já tinham começado a se destacar ali, criando conteúdo, mas ainda era uma coisa muito, né? Ainda não era o boom, né? Pós-pandêmico que nós tivemos. E aí, criei um canal no YouTube em 2017. Você começa no YouTube? No YouTube. Eu não sabia disso. No YouTube, com o canal dando aula de graça e com a mesma pretensão. Não tinha ideia de vender curso, não tinha ideia de ganhar dinheiro com isso. A minha ideia era fazer uma vitrine, assim. Se eu ficar conhecida, de repente, eu consigo dar aula nas escolas mais badaladas, com uma hora aula maior e tudo mais. Então, comecei assim. Depois da nota mil e tudo mais, é que eu comecei... A primeira nota mil veio em 2018, né? Ah, entendi. Com o meu aluno, Pedro Assadi, que tirou o primeiro mil. E aí, veio uma certa visibilidade para o meu trabalho. E eu comecei a produzir conteúdo na internet, mas ainda sem a intenção de vender nada. Só fui começar a vender, de fato, em 2020. Mas antes da pandemia. Era uma sala de aula no shopping em Nova América. Aí, você usava a internet para vender o seu trabalho presencial, que era numa sala lá no shopping. É. Ah, entendi. Antes da pandemia acontecer. Antes da pandemia. Foi meu primeiro empreendimento. Tinha tido o Davi. Trabalhava muito, né? Trabalhava manhã, tarde e noite. Em três escolas, naquela ocasião. E aí, eu me sentia muito culpada. Assim, a sensação que eu tinha que eu estava abandonando o Davi em casa, em vez de... Ai, estou saindo para trabalhar. E aí, eu pensei, cara, eu preciso reduzir o meu tempo fora de casa, mas eu não posso reduzir grana. Ainda mais com o filho. Eu acho que todo mundo que tem uma preocupação, todo mundo, assim, toda professora, todo professor que tem uma preocupação de constituir família, ou que já constitui uma família de alguma maneira, porque, assim, por exemplo, eu não tenho filho, mas eu tenho uma família. Eu tenho meu marido, eu tinha meu cachorrinho, né? Quem sabe a gente vai ter outra aí que eu estou tentando garantir isso. Lá em casa, eu quero ter um outro cachorrinho agora. Mas, assim, eu acho que todo mundo que tem uma família tem uma preocupação de como que eu vou ter tempo para passar com essa família. Então, como que eu vou ter tempo para passar com o meu filho, para passar com o meu marido. E teve um momento da minha vida que eu olhei para a minha dinâmica trabalhando em sala de aula e eu só consegui parar e pensar assim, caraca, eu trabalho quase 50 horas por semana fora da minha casa. Tem dia que eu acordo 7 da manhã. Acordava 7 da manhã, não, porque 7 da manhã eu estava em sala. Então, tinha dia que eu saía de casa 5 e meia da manhã para voltar 8 e meia da noite. Como é que eu ia ter um filho? É bizarro. Naquela realidade. Então, eu comecei a sentir muito isso também. Eu preciso reduzir minha carga fora de casa. É. Então, tinha dia, tinha dia que o Tiago, meu marido, ele ficava ali mantendo o Davi acordado para eu conseguir ter ali a rotina do banho, pelo menos, com ele no final do dia. E isso estava, assim, me matando, né? E aí, eu falei, pô, vou abrir. Porque, se der certo, eu abro uma turma, de repente, duas, em lugares diferentes. Vou começar aqui, Shopping Nova América. Tem metrô perto de casa. E aí, fiz todo o rolê para vender o curso e tudo mais. E aí, usando a internet como meio de divulgação, né? Consegui. A salinha era bem pequenininha. Tinha capacidade para 20 pessoas. Eu abri a turma, tipo, com uns 18 alunos. Duas semanas depois, pandemia. Fecha tudo. A linha abriu. Você começou... Ah, porque você começou no início do ano. Eu estava no início, tá? É, todo mundo, né? É. Aí, fecha tudo. Migramos, como todos os professores do Brasil, né? Tiveram que migrar aí para esse universo online. E ali, eu comecei a ver as minhas primeiras possibilidades. Ou seja, eu comecei a empreender meio que tateando ali, né? É, é... Mas o fato é que, hoje, isso é uma possibilidade para os professores. Justamente, às vezes, até, né? Por conta dessa carga exagerada que a gente tem. Porque o nosso trabalho não acaba quando termina. Né? E existe um deslocamento envolvido, assim. Eu acho que tem algumas coisas do trabalho da professora do professor que, quando a gente compara com o digital, né? Quando a gente pensa naquela dinâmica tradicional de escola-universidade, a gente compara com o digital, a gente consegue ver outras possibilidades, outras vantagens, para além dessa coisa que todo mundo fala de, ah, você pode ganhar muito. Você pode ter uma liberdade mais flexível de tempo. Você perde o deslocamento. É. Não ter que se deslocar até a escola faz muita diferença. Então, você vai poder... Por exemplo, você estava dando aula ali no Shopping Nova América. Então, você tinha que ir até o Shopping Nova América para dar aula. No nosso caso, hoje, não. A gente não precisa, às vezes, sair de casa para fazer o nosso trabalho. E tem uma outra coisa também. Além do planejamento, porque no digital, a gente tem que planejar também do mesmo jeito, né? A gente, talvez, tenha menos trabalho com avaliação. Você não. Porque tem todo aquele processo de correção dos alunos, né? Que é super criterioso. Mas a gente tem um outro elemento, que é o desgaste físico. Absurdo. Você está ali sempre em pé o tempo inteiro. Eu lembro que era muito comum comigo, dando pouca carga em escola, chegar no final da semana sem voz. É. Gente, eu não lembro a última vez que eu fiquei, assim, tão sem voz como eu ficava quase toda semana quando eu estava só em escola. São pequenas coisas aí da profissão que a gente só sabe quando a gente vive, sabe? Exatamente. E, inevitavelmente, quando a gente entra nessa dinâmica do digital, a gente entende que, às vezes, tem um excesso ali e tudo mais. A gente vê o digital como uma possibilidade. A gente tem que estar também preparado para lidar com as críticas. Você falou, ah, blogueirinha. Fui chamada muitas vezes por muitos colegas de blogueirinha, mas naquele sentido pejorativo mesmo, né? Querendo me diminuir. Ah, ela quer aparecer. Ela é blogueirinha. Ah, o que é que está fazendo? Ridiculariza a profissão. Essas coisas. E aí, eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu fiz o mestrado agora, né? E a minha pesquisa foi sobre professores influencers e as narrativas que esses professores constroem na internet. E eu tive o privilégio de conversar com o Noislem, com o professor Noislem, com a professora Carol Mendonça, né? Que são do meu nicho, da minha área portuguesa, da ação e tudo mais. E uma fala da Carol na entrevista me marcou muito, que foi isso, assim, ela falou, colegas pararam de falar comigo quando eu comecei a empreender. Ela é uma pioneira também, né? Falou, cara, colegas viraram a cara para mim. Teve uma colega que falou, você ridiculariza a nossa profissão, a nossa imagem. E eu acho que isso, apesar de pós-pandemia, a gente ter tido aí uma migração muito grande de professores para o digital, os professores começaram a ver ali uma possibilidade de segunda renda, às vezes, né? De uma renda extra, às vezes, de imigração total mesmo, né? Como o meu caso, eu ainda estava nas escolas e no cursinho. Mas hoje eu estou completamente no digital. E ter que lidar com esse tipo de discurso ainda, hoje, né? Então, como é que você vê isso aí dentro do seu nicho, já que você trabalha hoje empoderando infoprofessoras? Tá, eu vou explicar primeiro o que é infoprofessora, né? Que são essas professoras que trabalham com educação no digital, quando a gente faz essa migração de ser professora para também ser uma infoprofessora. A partir do nosso Prof. Gran, que é esse perfil que a gente desenvolve. Mas uma coisa interessante, nisso até que você falou que é, você está desconstruindo a imagem da nossa profissão. Eu acho interessante a gente pensar até que imagem é essa que a gente tem do professor, né? Porque existe um projeto para mim, que para mim é um projeto político de destruição, de devastação completa da autoestima docente. Assim, da autoestima profissional da professora. E do professor não é um projeto em curso, é um projeto estrutural e é um projeto casado. Por mais que não pareça ser com essa ideia da professora heroína ou do professor herói, daquele professor que está fazendo aquilo por vocação, por amor, por paixão, pelo que quer que seja, que não dinheiro, que não exercício profissional. Ou pior, daquela professora, daquele professor que tem o dom de ensinar, que tem o dom de se conectar com seus alunos, que desprofissionaliza a nossa carreira de uma certa maneira, né? Porque a gente tem muito trabalho envolvido, tem muito estudo envolvido. E esse processo de descaracterização da nossa autoestima, eu acho que vem muito dessa imagem da professora, que não é uma professora que vai querer ganhar dinheiro na internet, não vai querer, abre aspas, aparecer, fecha aspas na internet. Só que existe um ponto fundamental que é aparecer na internet, a menos que a gente olhe para isso sob uma perspectiva quase moralista, mas de um falso moralismo, né? Que, enfim, vai, de certa forma, negar uma forma que a gente tem para divulgar o nosso trabalho. Aparecer na internet é ótimo. Porque aparecer na internet posiciona o nosso trabalho de uma outra forma. E posicionar o nosso trabalho de uma outra forma nos permite duas coisas principais. Em primeiro lugar, a gente consegue monetizar isso. Então, a gente consegue fazer dinheiro a partir do momento em que a gente aparece na internet. A partir do momento em que o nosso trabalho cresce, que ele aparece. E em segundo lugar, a gente consegue também transformar mais vidas. Porque vê só, Mila, se você tivesse que fazer o trabalho que você faz hoje com os alunos que você tem, se você precisasse limitar isso a uma sala de aula presencial, você não ia chegar nos lugares que hoje você chega com o seu trabalho. Você não ia desenvolver o seu trabalho da forma como você desenvolve com tanta gente. E ia ter muita gente fora da universidade. Porque não teve como nem acessar você porque não te conhece. Então, para mim, essa crítica de professora blogueirinha, não sei o quê, vem de um lugar muito perigoso. Que é o de que o professor não pode ganhar dinheiro, não pode mostrar o próprio trabalho. E isso é muito curioso, né? Porque a gente tem uma sociedade que aceita o político ganhando milhões, vestindo marcas caras, o jogador de futebol que pode ganhar milhões. A gente vem de uma sociedade que valoriza o blogueiro que vende a maquiagem, a blogueira que vende a maquiagem. A gente vem de um lugar que se paga uma fortuna de um ingresso para você assistir a um show de um artista que você gosta, mas o professor não pode ganhar dinheiro. Está ganhando dinheiro? Eu já ouvi isso. De colegas, assim, você se rendeu ao capitalismo. Falando, gente, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um filho para criar. E a gente vive no capitalismo. Eu acho que isso é importante de pensar, né? E se a gente vive nesse sistema, dinheiro é moeda de troca. E dinheiro é moeda de troca. Não é para a gente ficar ostentando que, nossa, eu estou fazendo... É para a gente ter segurança, conforto, tranquilidade. É, e eu acho, assim, legal mesmo que a gente possa ter na nossa sociedade que desvaloriza tanto o professor. Somos chamados de doutrinadores. Já ouvi muito discurso do tipo, o professor reclama de barriga cheia, tem duas férias no ano, ganha bem, não faz nada. A gente ouve essas coisas, né? Você ter, por exemplo, professores de destaque que têm status de celebridade, como o Noslem, por exemplo. Cara, esse cara me representa muito. Sim. A Carol. Você ter professores que estão ali no chão da sala de aula também, que estiveram, ou hoje estão completamente no digital e tudo mais, mas que estão ali mostrando que o professor é gente como a gente. É o cara comum que está ali e tem um trabalho que transforma vidas. E a internet possibilita, de fato, alcançar muito mais gente, né? Transformar muito mais vidas do que, como você falou, na limitação da sala de aula física. Então, eu acho muito esquisito isso dentro da nossa sociedade. Assim, é uma coisa que... Às vezes eu até falo pouco, converso pouco. Em razão de cancelamento também. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas que eu falo, cara, a gente vive nessa sociedade que admite que tanta gente ganha muito dinheiro e aplaude. Uhul! Agora, quando é o professor, é crítica. Você não pode. Ai, mas a sensação que me dá é como se o professor que trabalhasse na internet, as pessoas enxergam o professor que trabalha na internet, a gente vai se enganando os alunos, sabe? Sim. Ah, mas isso é estratégia de marketing. Isso é marketing. Ah, como se isso fosse uma enganação. O vendedor, essa história, por exemplo, do vendedor de curso, né? O professor, ele sempre foi vendedor de aula. Só que ele sempre vendeu as suas aulas. Seu tempo de trabalho, né? É, o seu tempo de trabalho. Ele sempre vendeu o tempo de trabalho, às vezes, para uma instituição. A diferença é que, quando eu vendo diretamente para os meus alunos, eu estou, primeiro, possibilitando que esse trabalho, às vezes, chegue em mais pessoas. Eu estou conseguindo, às vezes, até, tornar isso mais acessível para os meus alunos do que seria se passasse por outros elementos ainda mais complexos. Mas, mais do que isso, eu estou permitindo que o capital que eu gero com o meu trabalho, que o valor que eu gero com o meu trabalho em transformação na vida das pessoas, venha para mim. Não tem nada mais justo do que isso. Assim, a gente tem tantas pessoas que se posicionam tanto a favor da categoria docente. E, na hora de falar de empreendedorismo, agem como se o empreendedorismo fosse nosso inimigo em termos de categoria profissional. Só que o empreendedorismo é uma possibilidade do professor e da professora, né? Da gente alcançar um outro status profissional. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de reconhecimento profissional. Eu estou falando, às vezes, uma dinâmica diferente. De liberdade pedagógica. De você ensinar, de fato, o que você quer no segmento, o que você quer da forma como você quer fazer. Para mim, não existe nada mais libertador que isso. É, e eu acho que falta muito, muito, muito esse olhar ainda de muita gente. Acho que agora menos, porque, né, pós-pandemia e tudo mais, o número de professores é... Explodiu, né? Explodiu no digital. Mas, ainda assim, o discurso de que a gente está precarizando a profissão é muito forte. Mas aí, o que é precarizar a profissão? Para você, o que é a precarização da nossa profissão? Eu já fiz um post sobre isso. Eu sei. Você já viu esse post? É, quando, antes de eu começar a trabalhar, eu preciso falar sobre isso para explicar, assim. Antes de eu começar a trabalhar com educação na internet, eu trabalhava em três escolas. Como eu te falei, eu trabalhava quarenta e poucas horas por semana e eu fazia o mestrado. Eu fazia esse mestrado junto porque não era uma opção para mim não fazer e não era uma opção para mim trabalhar menos do que isso porque eu precisava trabalhar esse tanto para pagar minhas contas para viver com o que eu achava ali, que eu merecia viver. E na segunda-feira, toda segunda-feira, eu saía do recreio, que é um bairro super distante do outro lugar que eu ia, que é a Tijuca. Quem é do Rio de Janeiro vai saber, quem é do Rio de Janeiro vai saber do que eu estou falando, né? Mas, basicamente, eu saía do recreio para ir para a Tijuca trabalhar com, assim, menos de uma hora. Eu não sei se era menos de uma hora, mas eu sei que eu sempre chegava atrasada na Tijuca. E eu lembro que eu não conseguia almoçar. Então, eu sempre almoçava em cinco minutos, eu levava uma quentinha, um lanche, alguma coisa, e eu comia em cinco minutos no refeitório da escola, da segunda escola em que eu trabalhava. Isso, para mim, é precarização. Para mim, precarização é eu não ter tempo de almoçar com calma. Para mim, precarização é eu chegar no meio da semana com metade da semana ainda de trabalho para ir e eu já estar sem voz. Para mim, precarização é eu chegar no domingo à noite e me bater aquela sensação de que, poxa, eu vou ter que trabalhar amanhã, porque essa semana não é a semana que eu queria estar vivendo para a minha vida, para a minha rotina profissional como professora. E uma coisa interessante aí, e eu sempre falo isso, assim, não existe saída fácil para nada que diga respeito à sociedade, que diga respeito ao nosso trabalho. Dizer que ser, por exemplo, que empreender, que desenvolver uma empresa, desenvolver um negócio, desenvolver um projeto próprio no digital, é precarização? É buscar a saída fácil necessariamente. Por quê? Porque é dizer que sempre que você tem uma carteira assinada, você sempre tem um trabalho adequado. Eu acho que a carteira assinada, eu não sou inimiga da CLT e nunca vou me posicionar dessa forma, porque para quem está prestando serviço para outra pessoa, de fato, é a melhor maneira de você trabalhar. Só que era sendo CLT também que eu ganhava 15 reais a hora. E aí sim, eu tinha uma carteira assinada, mas aquele emprego de carteira assinada precarizava o meu trabalho. Hoje, eu tenho uma empresa. Essa empresa me garante um trabalho que não me desgasta. Óbvio que não é dinheiro fácil, não é instantâneo, não é que seja assim, é trabalho do mesmo jeito. Mas eu trocaria todas as vezes aquela condição por essa. E eu acho interessante pensar isso, que precarização não é sobre a modalidade de trabalho. Precarização é sobre o tanto que você tem que investir de energia naquele trabalho versus o tanto de retorno e de segurança que ele te gera. hoje, eu invisto, talvez o mesmo tanto de energia, eu não trabalho tanto menos, mas com mais liberdade, então isso me cansa um pouco menos, mas eu tenho muito mais retorno. E aí eu acho que é pensar um pouco sobre isso, sair desse caminho mole de achar que empreender é necessariamente um caminho precarizado. E por que você acha que tem tão pouco debate sobre isso? Porque quando a gente conversa isso com os outros professores, mesmo os professores que às vezes vêm dar uma criticadinha assim na gente e tudo mais, eu lembro que num evento em que eu estava conversando sobre a minha pesquisa, falando com outros professores sobre a minha pesquisa, e eu falei assim, cara, eu vejo esse meu trabalho como uma forma de democratizar sim um pouco mais o conhecimento, porque a internet me permite isso. Toda segunda-feira eu estou lá, faço live ao vivo, aula gratuita, entrego material, sorteio correção de redação, faço PDF, é uma forma, ah não, mas você tem por trás aí o interesse de vender os seus cursos. Eu falo sim, mas isso não exclui o fato de que eu ajudo muita gente gratuitamente e recebo todo ano o feedback da galera que fala, Mila, não pude pagar o seu cursinho, estudei com você pelas lives, usei o seu material gratuito e consegui a nota tal, isso fez a diferença e tudo mais. A gente tem esses feedbacks. E ainda assim, a galera parece que precisa, mas, e aí a gente vai explicar e tudo mais, as pessoas, ah sim, concordo, por que que não se debate mais isso, Clara? O que você acha que isso é tão... Eu vou, antes de responder a tua questão, eu acho que tem um ponto sobre isso que você falou, né, que é esse movimento desse interesse obscuro por trás, que é o interesse de vender. O interesse de vender, porque é o professor no lugar daquela pessoa que entrega tudo de graça. Acho que uma coisa importante da gente situar aqui, é que a gente tem uma bandeira na educação, na área da educação, enquanto categoria profissional, que é a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. E tem gente também, de novo, no caminho da saída fácil, que confunde educação pública, gratuita e de qualidade, que deve ser oferecida pelo Estado com agentes individuais, profissionais, que estão fazendo o seu próprio trabalho. O problema é tratar esse interesse de vender como um interesse necessariamente errado, porque aí veja, Mila, se você tivesse o seu canal no YouTube, se você desse aula de graça, se você disponibilizasse o seu PDF, como você já faz, se você criasse o conteúdo gratuito, mas você não vendesse nada, todo mundo ia te aplaudir como a heroína da educação. Mas como você... Não ia ter nem condição de fazer isso de graça. Só que é isso, se você não monetiza o seu conhecimento no digital, ofertando o seu produto ou o seu serviço, você não tem como ajudar de graça tanta gente que você está ajudando com o seu conteúdo gratuito. Ao mesmo tempo, você não vende o seu trabalho se você não tiver um conteúdo gratuito que gere valor, ou seja, que ajude as pessoas de fato. Um conteúdo que inspire essas pessoas, um conteúdo que ensine essas pessoas. Então, na verdade, o teu conteúdo gratuito, ele é sim uma forma de vender o teu trabalho, só que ele também é uma forma de ajudar gratuitamente diversas pessoas que vão ter contato com ele. E se o teu trabalho pago não existe, o teu gratuito não tem como existir. Só que aí, por que existe, eu acho, tanto debate, né, dentro desse conteúdo. Eu falo muito, mas vou falar isso aqui. Eu acho, e vou falar uma coisa que eu sei que é um pouco polêmica, mas que penso que é importante da gente trazer e da gente pensar. Existem categorias profissionais extremamente conservadoras e não são conservadoras do ponto de vista político, né, dentro do que se entende como conservador de direita, não, não é isso. Mas é conservador no sentido de, às vezes, conservar o conhecido. eu acho que, por causa das bandeiras que são da educação e que devem ser da educação, por exemplo, essa que eu falei, da gente defender, sim, a educação pública fornecida pelo Estado, que é obrigação do Estado fornecer, a gente, às vezes, acaba, em muitos casos e em muitos momentos, querendo conservar coisas já conhecidas e formas já conhecidas de fazer o nosso trabalho. Sim. Então, o que é a forma já conhecida de fazer o meu trabalho? É trabalhar na escola, é aturar diversos, em muitos casos, diversas iniciativas de exagero, assim, com relação à demanda que eu tenho. Então, às vezes, com trabalho extra não remunerado, com reuniões não remuneradas, com coisas fora do horário, com convites de última hora, com vários elementos ali que a gente tem que viver, ou, às vezes, uma péssima remuneração, uma dinâmica de trabalho horrorosa, mas é aquilo que a gente, de certa forma, conhece. E qual é a única forma de luta que a gente tem conhecido contra essa situação? É necessariamente essa organização coletiva. A organização coletiva, ela não pode morrer nunca, porque todas as professoras só serão autônomas no sentido de autonomia, de liberdade, quando, de fato, cada uma puder escolher, quando, de fato, cada uma tiver a melhor condição possível. Só que a verdade é que existe gente que tem uma necessidade urgente de mudança profissional. E a gente não está debatendo isso porque não considera essas possibilidades como possibilidades reais, possíveis, e, às vezes, mais rápidas. Olha você aí. É. Entende? É. Eu não conseguiria fazer o mestrado, por exemplo, que eu fiz. Eu não tinha tempo de cuidar da minha saúde, cara. Eu emagreci do ano passado. Agora eu estou grávida e tudo mais. Mas, né, nesse tempo em que eu comecei a empreender, eu tive tempo de cuidar da minha saúde, porque eu não tinha tempo. Eu vi ali na minha vida uma necessidade urgente de mudança, assim, sabe? E, ainda assim, de forma muito gradativa, porque era urgente, mas é aquela coisa. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho conta para pagar, eu não posso largar as escolas. Porque as pessoas pensam isso, né? Se a gente defende isso, todo mundo sai das escolas, não tem mais professor para as escolas, vai todo mundo para a internet, pronto, resolvido o problema da educação. Que, mais uma vez, as pessoas querem dar ali, tipo, soluções simples para problemas que são complexos. Porque, na verdade, a gente tem um sistema educacional que precisa ser mais discutido, mais repensado. A figura do professor precisa, sim, ser mais valorizada em todas as instâncias, né? Para a gente conseguir começar a aprofundar esse debate. Eu queria que empreender na educação fosse, necessariamente, uma escolha desde o início. Para mim, não foi, foi saída. E eu não vou parar de dizer que foi saída, porque aí dizer que foi saída, às vezes, parece, ah, não, então é precarização, sim. Mas não é porque foi a saída para mim de uma situação de precarização. E aí, uma coisa que eu penso é, mudar a tua vida, Mila, já não é o suficiente em algum nível? Mudar a minha, mudar a vida de diversas educadoras e de diversos educadores e a vida das suas famílias já não é o suficiente em diversos níveis para a gente começar a pensar em movimentos de mudança, até da forma como a gente é visto na sociedade? O que a gente ouve lá no nosso grupo, né, no grupo, a Clara tem um grupo, né, do programa de mentoria dela lá que se chama Caixa Rocha. Adoro. E aí, a gente vê as professoras falando dessa transformação na sua própria vida, né? Sim. E como isso possibilitou que elas também pudessem transformar a vida de outras pessoas. Se isso não basta, se isso não é minimamente suficiente para que seja, né, uma atividade considerada, considerada com respeito, o que que vai ser? O que que vai ser? É isso. Se isso não for suficiente, o que que vai ser? Se isso não for debatido urgentemente, o que que vai ser? Eu acho que a gente, concluindo assim, ainda essa ponta solta que a gente deixou, quando você perguntou por que que não é mais debatido? Porque é isso, a gente tá conservando o conhecido, porque é o que a gente conhece, porque de certa forma é seguro, mas esse seguro tá sendo necessariamente bom pra gente em todos os níveis, e aí empreender é uma coisa nova, é uma novidade, a educação digital é uma coisa muito nova, mas por isso também é uma baita oportunidade desse momento, sabe? Pra quem é professor, né? É, e desconstruir essa ideia de que o professor não pode ganhar dinheiro. Tem uma figurinha, gente, uma piada interna aqui do grupo, da mentoria da Clara, aí você não vai contar aí, né? Eu vou contar, que ela fez um evento presencial que foi muito legal, né, em que as infoprofessoras se reuniram, tivemos palestras com pessoas incríveis e tudo mais, foi um evento de muita troca, de muita coisa boa, e aí, no final, ela deu plaquinhas, né, do faturamento das alunas e tudo mais, e é dela uma plaquinha com sete dígitos, e ela tem a foto dela chorando com a plaquinha na mão, aí se virou meme. Muito feliz, emocionada, mas virou um baita meme. Chorando milionária entre os alunos. E aí, é a questão do incômodo, né, aí você fez um post pra falar de como o seu trabalho gera, né, impactos legais na vida das pessoas, e eu vi que gerou ali uma polêmica, um burburinho ali nos comentários e tudo mais. Justamente por conta disso, né, o professor ganhar dinheiro, nossa, isso me incomodou. Eu acho que teve uma pessoa que botou isso, me incomoda. Teve uma que colocou assim, me incomoda, porque no marketing é normal se mostrar rica pra ter resultados. E infelizmente ainda funciona. Eu acho que tem um ponto, assim, a começo de conversa, né, sete dígitos que significam um milhão de faturamento anual, que foi essa placa que eu recebi, não significa que eu sou milionária, que eu sou multimilionária, que eu tô andando de Ferrari. Mas assim, essa coisa do chorando milionária é um exagero de vocês. Mas, de fato assim, é isso, é um negócio que movimenta dinheiro, é dele que eu tiro meu prolabore, é dele que eu posso dar suporte pra minha família. Eu não tenho vergonha de falar que eu ganho dinheiro com meu trabalho como professora, porque em menos de três anos, eu fui de uma pessoa que não tinha, às vezes, e eu não era assim, no sentido, eu nunca passei fome, nunca vivi nada disso. Quando eu dava aula, também me sustentava, né, quando eu trabalhava só na escola. Mas eu cheguei num ponto em que o dinheiro que o meu negócio gera, ele possibilita que eu gere conforto pra minha família, segurança pros meus pais, sabe, que eu possa dar um presente pra minha irmã. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque é trabalho honesto, é trabalho duro, sabe, e aí é isso que você falou. As pessoas o tempo inteiro gostam de falar mal da gente falar, só que eu tenho um ponto sobre isso, assim, a pessoa que colocou ali, né, é, ela gosta de se mostrar como rica, não sei o quê. Primeira coisa, não é do meu feitio fazer isso, e eu sempre sou muito honesta sobre o fato de que o faturamento da empresa não é a mesma coisa que eu ganho como pessoa física, embora eu tenha, sim, um bom pro labore, mas tem um ponto interessante. E se fosse um diploma que eu estivesse compartilhando? ia incomodar? Outras conquistas, né? E se fosse, não sei, um filho meu que nasceu, ia incomodar? E se fosse que eu finalmente consegui viajar, ia incomodar? Não incomoda, só incomoda que eu fale sobre o dinheiro. O dinheiro, como uma conquista, incomoda, porque são dois tabus juntos, né, e aí, junta uma máquina de tabu e vira um negócio assim, um super tabu bizarro, porque de um lado, a professora não pode ganhar dinheiro, do outro, a gente não pode falar que quer ganhar dinheiro, porque parece sujo, né? Parece feio. Parece errado, parece feio. Só que, vamos pegar os exemplos que eu te dei das conquistas? Um diploma, às vezes, eu só posso ter porque o meu dinheiro deu a possibilidade de eu estudar. Um filho, às vezes, eu só posso criar da melhor forma porque o dinheiro que eu gero com o meu trabalho vai poder me ajudar a garantir essa possibilidade. Eu esqueci o terceiro exemplo. Uma viagem que eu posso mostrar, gente, eu finalmente consegui viajar. Eu certamente não vou pagar essa viagem com carinho, com amor, com beijinhos de infoprofessora. Isso não vai acontecer. Então, demoniza-se o dinheiro, mas deseja-se tudo o que o dinheiro pode gerar na nossa vida. E aí, por que uma professora que quer uma boa qualidade de vida não pode falar assim, ó, eu gerei isso aqui de resultado? Por que é tão absurdo falar sobre isso como conquista? Eu sou do time que acha que quando eu me incomodo com a conquista do outro, isso diz mais sobre mim do que sobre o outro. Perfeito. E se eu tô me incomodando com a conquista do outro nesse nível, talvez seja um sinal de que no final das contas, eu em algum nível gostasse de ter algum nível de transformação também. Não necessariamente a mesma, tudo é inveja. Não acho que seja isso, eu acho que isso também de novo é a saída fácil. Mas talvez seja uma coisa pra parar pra pensar assim, por que que incomoda tanto? Será que eu não queria estar ganhando mais às vezes? e poxa, será que isso daqui realmente não é uma possibilidade pra mim? Será mesmo? Eu ficaria com essa pulga atrás da orelha. Perfeito, concordo com tudo, tudo. E aí, vou entrar aqui numa outra seara, mas que tem a ver com o que a gente tá falando, que é essa questão da exposição na internet. Na minha pesquisa do mestrado, eu falei muito disso, assim, né? Que a gente tá ali compartilhando conteúdos pedagógicos, né? E também a nossa vida pessoal, que não é uma exposição total, que a gente seleciona aquilo que a gente vai mostrar, mas existe ali uma exposição e quando a gente se expõe, a gente dá a cara tapa, a gente se posiciona, a gente fala, a gente mostra a nossa rotina e tudo mais. Tem coisa que vai agradar, tem coisa que não vai agradar e a gente sabe que a internet abriu a possibilidade das pessoas falarem o que elas quiserem para quem elas quiserem da maneira como elas quiserem. Hater, tem hater? Você tem hater? Se eu tenho hater? Eu acho que não. eu acho que eu nunca sofri algo que possa ser entendido como hate que não uma vez em que uma pessoa foi no Twitter posta, não, talvez isso seja um hate. Eu vou te falar e você me diz se é um hate ou não porque eu não, eu fico em dúvida de assim, até que ponto é só uma discordância, até que ponto é de fato um hate, até que ponto é só uma coisa, nossa. Mas teve um que tirou vários prints do meu perfil e postou assim, tipo, o coach tem que acabar, isso aqui tem que acabar, isso é hater, isso é hater então. Isso é hater. E aí, isso aconteceu uma vez, e aí a pessoa tirou vários prints do meu perfil e aí ficou postando assim, essa pessoa fala de Paulo Freire e ao mesmo tempo tá ensinando professores a ganhar dinheiro empreendendo, não sei o que. Que crime. É, não, e essa coisa absurda, o coach tem que acabar, isso tem que acabar, não sei o que. E aí foi curioso, porque existem dois pontos aí. o primeiro ponto é que ele era um homem. É. O primeiro ponto é que o meu público é 90% feminino e ainda assim, quando eu vivi essa situação, ele era um homem. O segundo ponto é que, e aí eu vou deixar isso assim no ar pra, tem nada a ver, mas vou deixar pra vocês pensarem, mas assim, uma outra coisa, uma outra coisa interessante foi que quando ele postou isso, antes de eu chegar, porque vieram me falar, quando eu cheguei no post, eu não falei com ele, eu nunca falei com ele, e ele tirou do ar. Sabe por quê? Eu acho que é por isso, né, eu não sei, se for você, me manda depois por que que foi, porque eu acho que foi por isso, mas eu não tenho certeza. Mas as minhas alunas chegaram lá antes de mim, e elas chegaram lá antes de mim pra falar sobre o meu trabalho, então assim, isso acabou, e aí ele tirou, obrigada, eu espero que você não ache mais que eu tenha que acabar, porque é isso. E aí nunca mais perturbou, foi só esse caso. Mas isso é, pra mim, isso é um caso, é reto. Mas já tiveram casos assim, de comentários das pessoas falando que o que eu tava falando era totalmente deturpado, isso já aconteceu. Eu acho, que quando, eu acho que a gente tem que decidir de que lado a gente vai tá. Se a gente vai ser água de salsicha, a eleição também, sofri muito hate na eleição, porque eu boto, eu falo o adesivo, eu não tenho medo de posicionamento assim, numa, sobretudo numa tão, tinha tanto em disputa pra mim, na minha perspectiva, que eu me posicionei. E existe um ponto, quando a gente pensa nessa questão do posicionamento, que é, você tem que escolher se você vai ser água de salsicha, ou se você vai ter uma comunidade. Eu demorei pra entender isso. Você tem que escolher, ou você é água de salsicha, ou você tem uma comunidade. Quem é água de salsicha? Não se posiciona sobre nada. Ai, gente, desculpa, se o que eu vou falar vai desagradar, mas isso, mas aquilo. Fica o tempo todo pedindo licença pra defender a própria perspectiva de mundo. Uma coisa, o que eu não posso fazer é agredir ninguém, é ofender ninguém, e isso eu não faço. E eu acho que até quando a gente se posiciona, a gente precisa fazer com uma certa elegância, de quem consegue defender a própria perspectiva, de forma suave, tranquila, gentil. Eu acho que a gentileza, a horizontalidade, ela é elegante. Numa certa perspectiva. Mas a gente não pode ter medo de defender o nosso ponto de vista ou a nossa perspectiva por uma razão muito simples, porque quem é água de salsicha não incomoda ninguém, mas também não agrada. Não incomoda ninguém, mas também não lidera ninguém. E se você não lidera a sua própria comunidade, a sua própria cribo no digital, aí o seu trabalho tá afadado a literalmente não acontecer, a não ser notado, porque é isso que acontece com uma água de salsicha. Agora, se você tem um trabalho estruturado em que você de fato se posiciona, é óbvio que vai vir gente que critique. Mas, você vê, eu tenho um caso de uma pessoa que foi no Twitter dizer que o meu trabalho tinha que acabar. Uma pessoa. Mas eu tenho mais de mil alunas e elas me mandam mensagem todos os dias virando pra mim e dizendo, Clara, seu trabalho de alguma forma interferiu na minha vida, sabe? Interferiu na minha jornada. Mila, qual é? Eu tô aqui no seu podcast, sabe? Você foi uma das minhas primeiras alunas. Então, assim, isso pra mim vale muito mais. E eu me posiciono muito claramente com relação ao que eu penso sobre empreendedorismo, com relação às minhas bandeiras. Eu não posso ter medo de defendê-las, porque se eu não puder defender pela minha comunidade, então eu não posso liderar ninguém, eu acho. É, mas é por aí. Eu demorei muito, eu tinha muito medo de ser cancelada. Eu sou uma pessoa, eu me considero ainda, né? A gente vai tomando umas porradinhas, a gente vai ficando mais cascudinhas e tudo mais, mas eu sou, assim, extremamente magoável, sensível, fico triste com as coisas que falam, comentários, eu sou assim. Então, muitas coisas que eu gostaria de falar e que eu via na internet, que aquilo me consumia, e às vezes eu via a aflição de alguns alunos que estavam tendo acesso a determinados conteúdos, a determinadas propostas, e que totalmente, assim, que eram totalmente contrárias àquilo que eu acreditava como formas de educar, né? E eu ficava naquela, assim, eu não posso falar, porque se eu falar, vão me cancelar, né? E tudo mais. Mas eu aprendi com o tempo a desconstruir isso, realmente, a gente precisa ter um posicionamento. Quem vem estudar comigo não vem enganado. Quem vem estudar comigo sabe qual é a minha metodologia, o que eu defendo, não vai vir estudar comigo esperando que eu vou dar um modelo pronto, sabe? Vamos aprender a pensar criticamente, porque é isso, meu trabalho é esse. eu demorei muito a ter essa, a coragem de defender as minhas ideias, sabia? E você é uma professora mulher, essa necessidade de agradar, De novo, eu vou tocar nesse ponto, assim, o meu público é 90% feminino, e eu ouço muito isso das professoras, eu não quero incomodar, eu não quero desagradar, eu não quero falar alguma coisa que fulano, ciclano, não gosta, quer dizer, que preocupação é essa que a gente tem o tempo inteiro de agradar tanto todo mundo, né? Outra coisa aí pra gente pensar também, não sei pra ficar. É, e um professor que hoje, né, é, de alguma forma vislumbra, talvez não tenha muita coragem de se colocar, mas ele tem a vontade, ele vislumbra ali o ambiente digital como um, uma possibilidade de uma renda extra, uma segunda renda, um caminho do meio, o que que você acha que esse professor tem que fazer, assim, né? Tá. primeiro eu vou falar o que que ele tem que ter em mente. Sim. Ele tem que ter em mente que o digital não é um pote de ouro numa jornada, assim, o digital não é um pote de ouro que você acha por coincidência, muito rápido, milagrosamente. porque tem muita gente que olha para o digital e o mercado está tão, o mercado está tão cheio dessas promessas, né? Dessas promessas de, ah, em um mês você vai estar milionário, em um mês você vai estar dirigindo a minha Ferrari, que às vezes as pessoas, elas vêm para o digital e elas começam no digital já com essa ideia assim, não, eu quero tirar um dinheiro extra, eu quero tirar um benefício daqui e elas já começam com muita pressa. E eu, eu não entendo que pressa é essa que só existe desse jeito quando a gente vem para a internet. porque você vê, eu trabalhei quatro anos numa escola que me pagava 15 reais a hora de aula, por uma hora de aula, para eu poder o quanto antes, né, ser promovida. E eu fiquei lá quatro anos. Mas no digital, às vezes as pessoas começam e elas são as mesmas pessoas que ficam quatro, cinco anos em instituições buscando um reconhecimento, às vezes buscando migrar para uma outra instituição, fazem faculdade, mas chega-se no digital e eu quero tudo para ontem. E se a coisa não aconteceu em duas semanas, eu fico desesperada, então não vai acontecer e eu largo para o aula. Não é para mim? Eu acho que não é para mim, isso aqui não serve para mim, eu não tenho talento. Não, não é que você, não te falta nada. Porque ninguém precisa de talento, ninguém precisa de um carisma natural, ninguém precisa de um dom absurdo para ser infoprofessora ou infoprofessora. Só que você precisa trilhar uma jornada como em qualquer outro meio. O digital pode ser até mais rápido do que o tradicional. E é, né, foi para a gente, muito mais rápido. Mas ele não é instantâneo. Essa perspectiva é muito importante. Agora você me perguntou do que a pessoa tem que fazer, né? É, com seus passos. O cara está ali, ele fala, tá bom, eu quero arriscar isso aqui, eu quero tentar essa possibilidade. Qual é o caminho? O primeiro, o caminho, assim, sem você querer vender peixe, mas o caminho é justamente como eu estruturei a minha primeira, a minha formação, né? Que é a minha formação principal, ainda não é a mentoria, que é um pouco mais avançada. Mas é uma ideia de que, assim, a primeira coisa que ele precisa ter é ter um profigrã, eu chamo mais, um perfil profissional, bem estruturado e profissional. Por quê? O seu perfil, ele é como se fosse no digital, né? Vamos pensar se você empreendesse no off. O seu perfil é como se fosse a sua escola, o seu colégio, o seu curso, o lugar ali. O seu perfil, ele é o que posiciona o teu trabalho, é a casa do teu trabalho na internet. E aí, eu diria, inclusive, que é importante não só ter uma presença digital estratégica no Instagram, mas a longo prazo e pensando em outras redes. Eu considero hoje o Instagram a melhor que tem, mas ir considerando e pensando em outras redes também profissionais para conseguir estruturar esse trabalho. E existem outros caminhos também para fazer isso. O segundo passo, logo depois dessa estruturação, é buscar criar conteúdo para um determinado tipo de público. E aí, dentro desse tipo de público, o que você faz? Você cria conteúdo de forma estratégica para ensinar para esse público, você se posiciona com bandeiras que esse público defenderia e que você também defende. E você busca, literalmente, começar a partir do seu conteúdo a liderar essa comunidade. O próximo passo é, então, desenvolver alguma coisa que você possa vender. Sim. Um curso, um serviço. E aí, tem muita coisa, as pessoas não fazem ideia, mas, assim, é um universo de possibilidades, sabe? É, você tem lá na sua comunidade, você tem professores que vendem para o aluno, professores que vendem para professores, consultorias, cursos, vários tipos de produtos, professores que têm as esteiras, assim, de produtos e tem coisa vendendo o ano todo, né? Isso é muito legal. E para o cara se destacar, o que você acha que faz um infoprofessor de destaque? O que é um infoprofessor de destaque na sua concepção? Eu acho que é um conteúdo capaz de captar a atenção. Um conteúdo capaz de chamar a atenção da pessoa, porque você vê, a disputa na internet, por que a internet, às vezes, ela pode ser tão difícil no início? Porque a pessoa, ela está ali numa busca por atenção de pessoas que estão, vou fazer literalmente aqui, as pessoas estão aqui no celular assim, elas estão rolando a tela e a princípio, elas não vão te dar a atenção dela, elas não estão pré-dispostas a fazer isso. Atenção e tempo são os ativos mais importantes, mais caros e mais urgentes do século XXI e da gente pensar como que a gente pode captar. conseguir chamar a atenção é fundamental. E como que eu consigo chamar a atenção? São dois elementos centrais. É um profundo conhecimento desse público, né? Dentro da minha metodologia, a gente tem uma pesquisa que a gente chama de pesquisa 4D, que a gente consegue conhecer esse público com muita profundidade. Mas é além de conhecer esse público com muita profundidade, eu conseguir me comunicar de uma forma que chame a atenção. Então, você vê, Mila, se eu falo assim, três dicas, não sei o que, não sei o que lá. É muito xoxo, sabe? Às vezes não chama a atenção. Agora, se eu faço um conteúdo, como eu cheguei nos sete dígitos de faturamento? Ah, óbvio, nesse caso, tem os sete dígitos que chamam muita atenção. Mas qualquer coisa, por exemplo, que traz como eu cheguei, gera mais impacto porque é pessoal. Então, ele não pode encontrar esse conteúdo no Google. Se o meu público não pode encontrar esse conteúdo no Google, então vale que ele pare e preste atenção no que eu estou dizendo. Eu acho que conseguir captar essa atenção e ter um conteúdo de qualidade que retenha a pessoa depois que ela prestou atenção em você são os dois elementos que diferenciam alguém que consegue, de fato, ter um Prof. Grand ou uma plataforma profissional de destaque de alguém que não consegue tanto assim. E hoje você tem equipe? Como é que funciona o seu trabalho? Como é que você se estruturou? Hoje eu tenho equipe. Eu me estruturei no início muito sozinha. Eu comecei trabalhando sozinha. Como a maioria dos professores? Eu faturei bem até antes de começar a trabalhar com equipe, mas existem duas coisas que a gente precisa entender nessa jornada de empreendedorismo no digital. A primeira é que se você... A primeira é que sozinho você até pode crescer, mas você vai demorar muito mais tempo para crescer. Eu já falei muito sobre isso com o meu marido que também trabalha com isso, o Rafael, Rafael Duarte, que ajuda também em vestibulandos. Mas assim, se você precisa crescer, você em algum momento vai precisar de ajuda. Esse é o primeiro ponto. E uma segunda coisa também que a pessoa sempre precisa é investir no próprio trabalho. Ela precisa o tempo todo estar investindo porque é um investimento que dá retorno, como em qualquer outro trabalho. Com relação à equipe, eu comecei sem equipe, mas hoje eu tenho uma equipe enxuta. Eu vou ter que contar aqui agora. Posso contar assim? Eu tenho a Paula que trabalha comigo na parte de estratégia. Tenho a Grazi que faz os meus anúncios, que cuida dos anúncios. A Thay que cuida do meu design. A Stefania agora está me ajudando com o processo de conteúdo que a gente faz ali num movimento conjunto. A Carla que é do meu suporte. Eu tenho umas cinco pessoas. Ai, se eu estiver esquecendo de alguém, isso vai ser tão ruim. Mas eu tenho aí umas cinco, seis pessoas. Ah, tem o José do vídeo. Eu tenho umas seis, sete pessoas no máximo. Esse sete eu botei de... Assim, caso eu esteja esquecendo de alguém, eu vou falar eu falei de sete pessoas. Então eu lembrei de você. Ah é, tem a Marina também que me ajudou. Me deram um... Mas assim, eu tenho umas sete pessoas que me ajudam nesse processo hoje. Mas eu comecei do zero e acho também que ninguém deve deixar de começar por não ter equipe. Eu também acho. Só que, quando a gente precisa dar um passo além, a gente tem que fazer uma coisa que a gente nunca fez. E aí, quando você já está faturando, quando você já tem uma presença digital estruturada, que isso tudo você pode começar a fazer sozinho. Mas a equipe, ela vai te permitir chegar mais longe, né? E tem me permitido aí chegar em bastante gente. Isso é muito legal. Eu tenho um curso, né? Que foi um projeto piloto, na verdade, que eu fiz no ano passado a partir de uma demanda que surgiu no meu Instagram, né? Que é um curso para corretores de redação. Acho que os resultados, né? Fizeram as pessoas falando assim, peraí, o que ela faz? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo, né? 6 notas mil no currículo, 95% dos alunos com 900 mais, o que que rola? Uma curiosidade natural e aí começou a chegar no meu direct essa demanda. Aí eu fiz um projeto piloto no ano passado, fiz uma imersão voltada para professores e esse ano eu estou estruturando um curso maior, vai ser lançado daqui a pouco. E aí, conversando com esse pessoal da primeira turma, eu ouvi muito isso, claro, assim, não, eu tenho muita vontade de empreender, eu adoro o seu trabalho, eu tenho vontade de ir para a internet, só que eu tenho que esperar eu ter dinheiro para eu comprar uma câmera assim para poder gravar os meus cursos ou eu tenho que esperar um momento em que o meu filho vai crescer para poder ele já ir para a escola para eu ter esse tempo para poder gravar e é uma coisa que eu falo muito para os vestibulandos também, a gente fica esperando um momento ideal que é ideal, é uma idealização, ele está ali no mundo das ideias, apenas comece, é o que eu falo para o meu vestibulando, vai esperar para estudar quando tiver o quarto assim, o espaço tal, ou eu estiver no curso tal, sabe? Não, tem que começar e o mesmo eu vejo também isso como um impeditivo para muitos professores que querem se tornar infoprofessores, esperando alguma coisa ideal acontecer para colocar a mão na massa e colocar o seu trabalho no mundo, né? Mila, um projeto digital, ele é que nem um filho, não no sentido, não que dê o mesmo trabalho que um filho ou que tenha a mesma dinâmica, mas um projeto digital, ele é que nem um filho no sentido de que ninguém nunca, você se sentiu pronta para ser mãe? antes de ser mãe? Não, você não se sente pronta? Ninguém se sente pronta para ter um projeto digital para empreender como professora no digital, porque você vai se sentir mais pronta no início e mesmo assim, ainda hoje, você tem várias inseguranças com o seu filho, é isso, é a mesma coisa e é a mesma coisa no nosso negócio, então não só, você nunca vai se sentir pronta, então se você esperar, você ter, por exemplo, eu preciso de um equipamento tal, que não precisa na prática para começar, eu comecei sem equipamento nenhum, que não, um notebook velhinho e o celular que eu tinha, nem microfone, o microfone eu comprei um de 10 reais no mercado livre, que era pior do que se eu usasse só o celular, aí fica esperando ter dinheiro para equipamento, fica esperando ter equipe, fica esperando ter as condições de quem está nesse rolé há três anos, fazendo a coisa acontecer e se tornando pronta no caminho, então a pessoa fica ali se esperando, esperando, né, ficar pronta, se tornar pronta, estar preparada, só que essa preparação esse sentimento de, não, agora eu posso fazer, na prática é uma desculpa que as pessoas criam, de quando eu sentir isso, então eu começo, só que nunca vai começar, e aí eu acho inclusive que é uma desculpa que as pessoas criam para não investir no próprio projeto, mas não é uma desculpa assim, como se fosse consciente, mas é uma coisa quase de medo de falhar, medo de errar, sabe, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é óbvio que não está todo mundo assim, ah, criando desculpa, mas será que a gente não está criando subterfúgio para as nossas inseguranças, se enganando, que você ainda não está pronta, que você ainda não está pronto, quando na prática a pessoa já está, ela já podia estar dividindo e ela já podia estar construindo esse caminho até se sentir ainda mais pronta, acho que é isso, eu acho que é isso, e para quem quer te encontrar, a gente está em caminho, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim, está gostoso, né, está uma delícia, e, mas para quem quer te encontrar, como que as pessoas chegam até você, como que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, no Clara Marques Prof, lá no Instagram, no YouTube, em tese, em teoria, em teoria eu tenho um canal, não, eu tenho um canal, tem menos de 10 vídeos, tem menos de 10 vídeos, eu não posto há um ano e meio, eu não posto há um ano e meio, mas vai voltar, volta esse ano, ó, eu tenho um canal também, Clara Marques, Clara Marques em todos os lugares, a pessoa digita ali, Clara Marques, e me encontra, e é um prazer para mim, vai ser um prazer, posso olhar para ali, para dar um recado? Pode, você vai dar um recado, é um prazer, vou dar um recado, é um prazer, será um prazer para mim, né, ter contato com você, então chega lá, me segue, acompanha meu trabalho, eu vou gostar, e estou disponível para trocar figurinhas sobre isso, que eu gosto bastante disso. Então, acho que é isso, quer falar mais alguma coisa, tem alguma coisa que você vai completar, alguma coisa que... Quero, mas vou dizer ali, pode ser? Pode. Eu vou falar que em muitos momentos, às vezes a gente se furta, de fazer alguma coisa, que a gente quer muito fazer, que a gente tem um desejo profundo de fazer, e a gente sabe que tem, e às vezes a gente se engana que não tem, ou decide não fazer, por que não se sente preparada, por que sente que ainda não tem os recursos suficientes, por que sente que ainda não tem isso, aquilo, aquilo, outro, ou por que tem muito medo, e no fundo, a gente tem muito disso, muito medo de ser julgada, ou julgado pelas pessoas. E, talvez, alguém te julgue, mas primeiro, é menos gente do que você pensa, e em segundo lugar, todo mundo, que talvez, que serão poucas pessoas com certeza, mas uma, duas pessoas, que estiverem aí dispostas, a te julgar, por qualquer escolha profissional, que você faça, não só não vai ser, nem um pouco relevante, na sua vida, daqui a dois, três, quatro anos, mas o seu negócio vai ser, o seu negócio pode ter, transformado a sua jornada, nesse momento, e essas mesmas pessoas, que talvez te critiquem, no início, pode garantir, pode garantir, e me cobra depois, daqui a quatro anos, elas vão te perguntar, como é que você fez, é isso eu acho, é isso, é isso, eu amei nossa conversa, também adorei, te agradecer demais, sua disponibilidade, agora eu quero fazer um, agora eu quero um pra mim, mas obrigada, eu sei que você é toda ocupada, eu sei que hoje tem aula, tem aula, do pessoal lá da Caixa Roxa, e você conseguiu um tempinho, pra estar aqui comigo, então muito obrigada, tá, pela sua presença, é um prazer, e é, vou aproveitar esse momento aqui, pra dizer, o, assim, quem me conhece, sabe disso, eu tenho um orgulho, um prazer grande, de fazer parte, da sua trajetória, a gente falou muito hoje, Mila, sobre dinheiro, sobre, projeção profissional, sobre oportunidade, né, sobre o que pode mudar, na minha vida, mas eu acho que, quase ninguém, por causa até da imagem, que a gente tem, de professor na sociedade, quase ninguém, escolhe ser professor, querendo ganhar muito dinheiro, ninguém escolhe ser professor, ah, porque eu quero ser rico, quero ser rico, a gente escolhe dar aula, em algum momento da nossa vida, porque a gente quer transformar, a vida das pessoas, então, tá aqui pra mim também, é importante pra mim, porque de certa forma, eu consigo ver você, nesse momento hoje, sabe, e, e eu acho que no final das contas, é, é sobre isso, né, também, é sobre a gente conseguir, transformar a nossa vida, mas ter certeza, de que a gente, de que a gente não se afastou, desse propósito, desse lugar, desse cuidado, de transformar a vida, de outras pessoas, no caminho, ver isso acontecendo, ver você acontecendo, é bonito demais, obrigada, eu sou muito grata, as pessoas não sabem, mas assim, a Clara fez esse evento presencial, né, que eu falei, e, hoje em dia, a Clara tem alguns produtos, que são, já, pra uma galera que já tá numa estrada, há mais tempo, e tudo mais, um acompanhamento mais personalizado, que custa, um valor, é, considerável, né, um investimento bom, e aí, no dia do evento presencial, da Clara, num lugar lindo, maravilhoso, com gente do Brasil inteiro, que foi lá, prestigiar o trabalho dela, as mentoradas dela, eu achei, o pix, que eu fiz pra ela, da primeira mentoria, da Clara, em 2021, 2021, de 2,97, de menos de 300 reais, é bem menos, do que eu cobro hoje, e aí, também, ver a sua trajetória, ver a Clara, que tava lá, começando, a empoderar professores, e ver hoje, a transformação, que você gera na vida, de tantos professores, lá no grupo, a gente vê muito isso, a comunidade da Clara, é muito forte, então também, bate aqui, um orgulho, é, eu falo assim, eu acompanhei, eu estava lá, eu fui, eu tava, sabe, então parabéns, também, obrigada, pela coragem, pelo seu trabalho, pela sua excelência, e pela humanização, com que você faz as coisas, assim, obrigada, e obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com a sua galera, me chama de novo, eu quero fazer de novo, algum dia, promete? Prometo, então tá bom, prometido aqui, gravado, então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.